Vamos falar do Cariani então, que é a operação da Polícia Federal hoje de manhã e vamos ficar por dentro de tudo aqui. Na Mira, blog aí da... blog não, né? Coluna do Metrópolis, do Amirelli Pinheiro e do Carlos Caroni. Influencer fitness, Renato Cariani é alvo da Polícia Federal por tráfico de drogas. A indústria química que tem Renato Cariani como sócio é a principal investigada em ação da Polícia Federal junto ao Ministério Público e à Receita Federal. Vamos acompanhando aí pra todo mundo ficar por dentro de tudo. Olha lá o Cariani. O influencer fitness, ele foi bem promovido pelo Flow Podcast, tá gente? Vamos ser justos aqui e falar isso. O influencer fitness Renato Cariani é alvo da Polícia Federal em operação que visa reprimir e desarticular a organização criminosa que desviou produtos químicos pra produção de drogas. Equipes cumprem mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, dia 12 de dezembro, na Anidrol, a indústria química na Grande São Paulo que tem Cariani como sócio. A ação batizada de Operação Rinsberg tem apoio do Grupo de Atuação Especial ao Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público de São Paulo e da Receita Federal, meus queridos e minhas queridas. Mais de 70 policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão em endereços situados em São Paulo, Paraná, Minas Gerais. As investigações revelaram que o esquema abrangia a emissão fraudulenta de notas fiscais por meio de empresas licenciadas a vender produtos químicos em São Paulo, usando laranjas para depósitos em espécie, como se fossem funcionários de grandes multinacionais, vítimas que figuram como compradoras. Olha aí, os caras na sala do Renato Cariani da Polícia Federal. Dinheiro apreendido. E tá rolando aí. Foram identificadas 60 transações dissimuladas vinculadas à autuação da organização criminosa, totalizando aproximadamente 12 toneladas de produtos químicos, fenacetina, acetona, eteritílico, ácido clorídrico, manitol e acetato de etila, o que corresponde a 19 toneladas de cocaína e crack prontas para o consumo. As diligências revelaram ainda que os envolvidos empregavam diversas metodologias para ocultar e dissimular a procedência ilícita dos valores recebidos, tais como interpostas por pessoas e constituição de empresas fictícias. Era um labirinto de empresas, pelo visto. Vamos lá. As pessoas relacionadas aos fatos investigados responderão, cada qual dentro da sua esfera de responsabilidade, pelos crimes de tráfico equiparado, associação para fins de tráfico e lavagem de dinheiro, as penas combinadas podem ultrapassar 35 anos de reclusão, meus queridos e minhas queridas. O nome da operação faz alusão a Oscar Rinsberg, químico que percebeu a possibilidade de converter compostos químicos em fenacetina. Tal substância foi o principal químico desviado neste caso. Meus queridos e minhas queridas, estamos trazendo informações sobre o caso do Cariani. Vamos acompanhar para todo mundo ficar por dentro de tudo.